Acelera, fio, senão você não pega o avião também. Agora sim. Olha que legal. Olá, pessoal. Olá, Catanduva e região. Tudo bem? Olá, Brasil. Porque é Brasil, né? Eu sei que tem gente lá nos Estados Unidos. Meu filho está assistindo lá com uma boa gente lá nos Estados Unidos também. Esse é o Ito. Esse é o Ito que está me convidando para dar uma volta com ele na garupa. Será que eu vou? Mas depois ele tem que ir comigo também no avião. O voo com o meu amigo aqui, o Top Gun, eu vou passar a palavra para ele daqui a pouco. Onde a gente treina o que a gente faz, não inventa. É o Emoto. Obrigadão. Olha isso. A gente está aqui com o nosso Ayrton Senna dos Ares, hein? Olha aqui, deixa eu focar nele. Ai, que beleza. Ficou bonito, hein? A gente está aqui com o nosso Ayrton Senna. A gente está aqui com o nosso Ayrton Senna. A gente está aqui com o nosso Ayrton Senna. A gente está aqui com o nosso Ayrton Senna. A gente está aqui com o nosso Ayrton Senna.